Agora tem um sisteminha tranquilo. Por quê? Vou te mostrar uma cultura mais nova. Dá pra você trocar água ou você só completa? Só completa. Isso aqui é cultura novinha que eu fiz recente. Você vai ver aqui pela cor. E não tem a densidade de população que tá lá, tá vendo? Não, põe meio a meio. Um frasco de vinagre de maçã, outra medida de água. E como é que você faz pra você alimentar isso? Isso que eu vou te falar. Aqui eu não mexo, ele fica quieto. Põe umas duas, três fatias de maçã e esquece, deixa ele entrar em exponencial. Na hora de você usar, o que você faz? Isso, uma cultura dessa dura uns seis meses, tá? Ou mais. Aí ele vai escurecendo, como você tá vendo. Como é que chama esse bicho mesmo? Turbatrix a sete. É do mesmo grupo do microverme. É um nematóide. A vantagem desse daqui, em relação ao microverme, é que esse, ele fica na coluna d'água nadando. O microverme vai pro fundo. Então, por exemplo, o microverme pra carpa, pra larvinha de carpa, é excelente que elas comem no fundo. Mas os quingos, eles vão comer no fundo se for raso. E você acha que o filhote de goop come isso aí? Tranquilamente. Tranquilamente. O macete está em a forma de capturá-lo aqui. Como que você tem que fazer? Ou você pineda pra tirar o vinagre e lava, ou... Balãozinho em volumétro. Você enche de vinagre a cultura, né? Você põe até aqui e goteja a água limpinha por cima aqui devagarinho. A água não mistura se você colocar devagarinho por causa desse estrangulamento que tá aqui. Você deixa a coluninha de água aqui. Deixa 24 horas. Eles migram, vem tudo pra água. Você sifona e dá direto pros peixes. Não tem que ficar lavando. Aí você volta pra cultura velha. Entendi. Eu até comprei um balão desse agora, de um litro, que é pra poder... Esse não... Fazendo o trecho. Não dá um trabalho. Não dá um trabalho. Não dá nada. Aí o macete é isso daqui. Funciona bem pra caramba. Muito bem. O que vocês querem levar aqui que eu embalo pra vocês? Eu achei interessante o ciliado. O ciliado grandão. O ciliado grandão. Então vamos começar por ele. Achei interessante o ciliado grandão. Você já achou mais interessante a Inquitré, né? Eu achei Inquitré interessante. A pulguinha depois, assim, eu vou pegar... O pulguinho como você preparar. É, vou preparar primeiro. Você lembra do Walter? Walter? Walter que criava a Gulp comigo muito tempo atrás. Quem virou artista, foi mexer com pintura. Ele mora em Santa Tereza. Não, não lembro. Você não lembra dele, não? Não, não lembro. Rodrigo, você tem um vídeo desse lá? Ah, não sei. Eu tenho um vídeo desse lá. Você tranquilo. Eu tô criando o Liminei, adiante dele. Quando eu consegui aquela pulga pela primeira vez, foi em 1982. Eu cheguei e liguei pro Walter. Walter, consegui dáfina. Aí ele correu lá pra casa de motoquinha. Ele era motoqueiro. A gente andava de moto junto, né? Eu dividi meu pacote com ele. E ele chegou, ele tinha um tanquezinho externo na casa dele. Batia só uma parte do dia. Colocou as dáfinas dele lá. As minhas ficaram em aquário, no apartamento. Eu morava na Lagoinha. As minhas, com uma semana, morreram tudo. Eu não soube dar alimentação da corda dele. Foi pra frente. Peguei com ele de novo. Aí eu fui acertando. Falei, tem que fazer isso, porra. Se a gente não distribui isso, você arromba, perde. É, verdade. Deixa eu preparar pra pegar um saquinho aí pra você. Pra poder... Interessante, Rodrigo. Você levar uma com tudo, eu levar um. Se um perder, o outro. Aham. Pode todos dois levar lá.